E outra coisa é que você pode utilizar as técnicas de Tantra também para a auto-aplicação, para seus estímulos sensoriais, para você não se masturbar de uma forma que vai te prejudicar. Então, a mulher esfrega o clitóris, afunda ele em pés de tonos, então você começa a entender que você não pode esfregar ele aqui, que você tem que estimular ele nas laterais, você começa a entender a anatomia, que o seu clitóris não é só essa pontinha, é tudo isso, que você pode estimular essa região toda e não colocar só aqui. Isso é muito importante para você aprender como se tocar também, então você também conhecer o seu corpo muito prazer, então é isso, gente.